Quando encostar a cabeça no seu travesseiro Não vai ser só a consciência que vai pesar Dos teus pesadelos comigo esse é só o primeiro Quanto mais cê tenta fugir mais cê vai me encontrar Tô naquele banho demorado, no CD que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar Tô em todo lugar, o gosto amargo da sua boca O choro que molha sua roupa, eu tomo os encontros que deram errado Tô em todo lugar, no espaço que sobra na tua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirada, eu não tô do seu lado É seu coração que tá mal assombrado Que tá mal assombrado Quando encostar a cabeça no seu travesseiro